Isto é uma bactéria, assim como estas, e estas, e todas estas. Estes micro-organismos são vitais para sustentar toda a vira na Terra. Os milhares de bilhões de bactérias que existem no nosso planeta estão presentes em praticamente todo o lado. Na água, no solo, no ar e também no nosso corpo, por fora e por dentro. De facto, existem tantas bactérias dentro do nosso corpo como células humanas. E cada pessoa tem uma composição única de bactérias que dependem da idade, hábitos alimentares, medicamentos que toma e até do ambiente à sua volta. Apesar da grande maioria das bactérias ser inofensiva e benéfica para o ser humano, existem algumas bactérias que causam doenças infecciosas. São as chamadas bactérias patogênicas. As infecções surgem quando o nosso sistema imunitário não consegue combater eficazmente essas bactérias. Nestes casos, para ajudar o nosso organismo a combater a infecção, tomam-se antibióticos. Os antibióticos são medicamentos que eliminam as bactérias patogênicas ou imperem a sua multiplicação. No entanto, muitos antibióticos têm vindo a perder a sua eficácia, porque algumas bactérias evoluíram a capacidade de resistir ao efeito desses medicamentos que costumavam eliminá-las. Tal situação tem favorecido o aparecimento de bactérias multiresistentes, ou superbatérias. Por serem resistentes aos antibióticos, essas bactérias reproduzem-se mais do que outras, o que por um lado leva à existência de novas infecções, e por outro, à passagem dessa capacidade de resistência a outras bactérias. Para diminuir o risco associado a estes perigos, os antibióticos devem ser tomados sempre até ao fim, sem interromper a sua toma a meio do tratamento. É importante lembrar que nunca se deve despejar o frasco de antibióticos nos esgotos domésticos, porque isso é um risco para a saúde pública e para o ambiente, podendo levar à seleção de bactérias multiresistentes. Legenda Adriana Zanotto